Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, hoje sexta-feira santa e a gente vai falar como preparar uma Páscoa em tempos de quarentena. E sobre esse assunto eu converso hoje então com o padre Renan Fonseca e Senzi, pároco da Igreja Matriz de São Vicente. Tudo bem, padre? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Roberta? Uma boa noite. Também converso com a Kessia Sulze Fernandes, proprietária da Cacau Show. Tudo bem, Kessia? Oi, Roberta, tudo bem? E também converso com o Reverendo Milton, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração. Tudo bem, Reverendo Milton? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Vamos falar então sobre esse desafio que é a Páscoa desse ano, Páscoa em quarentena. Próximo domingo é comemorado a Páscoa, mas provavelmente o coelhinho da Páscoa não vai visitar as crianças. Será que ele também está em isolamento social? O que está acontecendo nesse momento? Como que é possível, então, Reverendo Milton, comemorar a Páscoa em tempos de quarentena? Dá para fazer uma comemoração? Olha, eu... é claro que o sentimento é o que prevalece, né? Mas nós tivemos aqui a iniciativa de ter um culto online, inclusive com a celebração da ceia online. É isso que fizemos. É uma maneira de a gente poder, em termos da congregação, de a gente poder não deixar passar em branco uma data tão importante, tão significativa como a ressurreição de Jesus a Páscoa. Isso aí. A Kécia, queria entender um pouquinho, Kécia, você que é do comércio. Qual a importância de não deixar passar essa data em branco? Imagino que a data da Páscoa seja uma data muito importante para você, né? Agora, dá para deixar passar em branco depois de tudo isso que a gente está vivendo? Não, não. A gente tenta levar um pouquinho. A gente está trabalhando muito com emprega agora, né? E a gente tenta adoçar um pouquinho esses dias, né? Então, a gente está empregando bastante, levando os ovos de Páscoa em todas as casas, até para se presentear tudo. A gente que está empregando, estamos trabalhando bastante. Então, se quiser presentear qualquer pessoa, a gente leva o ovinho lá para não passar em branco, né? Uma data tão importante. Para a gente, a nossa loja de chocolate é a data mais importante do ano. Mas estamos aí, estamos trabalhando bastante no meio dessa quarentena, né? É isso aí. O padre Renan, só para a gente entender um pouquinho e trazer a história da Páscoa, eu gostaria que o senhor falasse como é que foi comemorada a primeira Páscoa da história. Olá, Roberta. Então, nós, católicos, nós passamos a celebrar esta Páscoa, uma parte trazendo um simbolismo diferente da Páscoa judaica. Nós falaremos também um pouco mais para frente. Mas nós, após a morte de Jesus, assim como nós também trazemos nessa tradição, depois de três dias, ele ressuscitou. Então, para nós, católicos, nós fazemos memória. Não celebramos aquilo como, assim como a gente faz o nosso aniversário mais uma vez, e sim nós trazemos este fato para hoje. Então, após o jantar de despedida, após a entrega total de Jesus, a sua morte, vem a ressurreição. E para nós é essa alegria de poder celebrar um Deus vivo. A gente vê aqui atrás do senhor, né? O quadro da Santa Ceia, um momento importante, quando Jesus estava com seus discípulos antes de ser entregue, né? Os guardas. Exatamente. Ele prepara, então, esse jantar de despedida, a última ceia, e ali, então, fica aquela realidade, quem, entre vós, vai me trair, eles se questionam, depois acontece esse fato, então, da entrega da traição de Judas, na sequência, a paixão de Jesus, a sua morte. Reverendo Milton, para a gente entender também um pouquinho esse cenário aí que existia, né? Do povo judeu, o povo judeu, ele já comemorava a Páscoa, que seria a saída deles do Egito, é isso? Isso mesmo. É a festa do passado, da passagem, essa libertação deste povo, dos judeus, do Egito, da escravidão. Então, eles celebram essa chegada. Estou com o reverendo. Agora, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão toda da Páscoa judaica, da Páscoa cristã, gostaria de falar um pouquinho com o reverendo Milton agora. Reverendo, quando exatamente Jesus celebrou a última Páscoa dele com os discípulos? E essa celebração de Jesus fazia referência à Páscoa judaica? A primeira Páscoa foi celebrada no Egito e ela tinha um significado. A palavra Páscoa vem do hebraico, que significa passar por ou passar por cima. Quando, na décima praga que Deus mandou sobre o Egito, para que o povo dele fosse libertado, eles deveriam ter passado, passar sangue do poteiro que foi morto, conforme a orientação de Moisés, nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte passasse ali, ele entenderia, olha, alguém aqui já morreu, ninguém vai mais morrer. Ele passava. Então, essa é a ideia. Então, a Páscoa, hoje, nós comemoramos a Páscoa com um sentido diferente. Embora ainda seja uma libertação, só que não é uma libertação política, mas é uma libertação de um outro reino, do reino do pecado e das trevas para o reino de Jesus. Esse é o significado da Páscoa, pelo menos do ponto de vista reformado, presbiteriano, no caso, e evangélico, acredito, que esse é o grande significado, hoje, da Páscoa. E aquele sangue que foi aspergido, então, na porta dos judeus, para que o anjo da morte não passasse, aquele cordeiro, o sangue do cordeiro que foi usado lá, na Páscoa cristã, a gente tem Jesus como sendo o cordeiro de Deus, é isso? Isso mesmo. Tanto é que, quando Jesus foi em direção a João Batista, João Batista aponta e diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E faz essa conexão, né, do Velho Testamento com o Novo Testamento, e ele agora sendo o cordeiro de Deus, aquele que haveria de morrer para que outros pudessem viver. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre o significado da Páscoa e como se comemorar a Páscoa nesse período de quarentena. Eu volto já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é como comemorar uma Páscoa em tempos de quarentena. E sobre isso, eu estou conversando com o padre Renan Fonseca e Senzi, paroco da Igreja Matriz de São Vicente, com a Kécia Fernandes, proprietária da Cacau Show, e com o reverendo Milton, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração. Bom, vou começar agora, então, com o padre Renan. Padre, como é que a Igreja Católica tem se preparado para comemorar a Páscoa, principalmente nessa época diferente que a gente está vivendo, né? Então, nós começamos a nossa caminhada no dia 26 de fevereiro, com a Missa de Cinzas. E ali, então, se demarca a quaresma, os 40 dias. Uma parte dela nós fizemos presencialmente na nossa comunidade, celebrando a cada dia esse tempo, e assim vivenciando ele da maneira como a liturgia, então, nos indica. Depois do dia 20 de março, as portas das nossas comunidades ficaram fechadas. E aí, nós, sacerdotes, começamos, então, a nos reinventar com transmissões ao vivo, no Facebook, em redes sociais, para transmitir à Santa Missa momentos de oração e fazendo com que o povo, então, pudesse continuar a vivenciar a sua fé. E agora, no domingo, começamos a Semana Santa, a Semana Maior da Liturgia, com a celebração de Ramos, acolhendo a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que termina agora, neste domingo, no domingo de Páscoa. Tudo pela internet, então? Tudo pela internet. Normalmente, cada paróquia tem a sua página, e ali, então, o padre vai divulgando o horário da próxima transmissão. E aí tem que se reinventar, né, padre Renan? Porque a gente vê, às vezes, muitas pessoas que não tinham habilidade com a internet, hoje estão tendo que se adaptar a essa nova forma de comunicação, né? Exatamente. A gente não pode fazer nada parado. Domingo passado foi meu aniversário. Tem que celebrar. Do jeito que dá, da maneira... Todo mundo está se reinventando. O comércio está se reinventando. E assim, nós, igreja, a partir dessa necessidade, estamos animando o nosso povo a poder, então, celebrar, a vivenciar esse grande mistério de fé. Isso aí. Reverendo Milton, como é que a igreja evangélica tem se preparado para esse momento de Páscoa em tempos de quarentena? Eu creio que é muito similar, nesse ponto é similar. Na verdade, nós gostaríamos de estar todos juntos, porque seria impensável deixar um domingo de Páscoa sem estarmos juntos e celebrando a ressurreição do nosso Salvador. Então, eu tenho feito, nós temos feito. Já era costume, a gente tinha sempre os nossos cultos online, mas agora, de maneira mais presente e mais especial, nós vamos celebrar o culto, um momento de celebração mesmo da Santa Ceia, nesse domingo pela manhã, com os membros da igreja acompanhando online. Agora, as igrejas tiveram que se reinventar, mas o comércio também. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho agora com a Kécia. Kécia, o distanciamento social tem feito muito estrago no faturamento numa época como essa? Uma época tão aguardada durante o ano inteiro? Tem, um pouquinho sim. Mas a gente está trabalhando com entrega e estamos tentando correr atrás, né? Porque está todo mundo na quarentena, então a gente está trabalhando com muita entrega nessa época. Não dá para ficar na loja, mas as entregas estão funcionando. O coelhinho vai trabalhar mais, só que ele mudou de nome, é isso? É, é isso aí. Agora, é importante, Kécia, a gente ter uma criatividade, né? A gente vê as igrejas se reinventando, o comércio também precisa se reinventar, todos os setores da sociedade, de uma forma geral, precisam se reinventar. O que você, especificamente, tem feito para essa época do ano atrair mais clientes, mais consumidores? Então, a gente trabalhava muito pouco com entrega. O nosso volume mesmo era na loja. Agora, a gente está fazendo venda por Instagram, WhatsApp, e-commerce. O que precisar, a gente está fazendo. Estamos tentando entregar em todas as casas um pouquinho de carinho, né? Nessa época. Agora, em relação à parte econômica, o desafio econômico que o país está vivendo, e, na verdade, o mundo, de uma forma geral, muita gente está preocupada em perder o emprego, alguns tiveram o seu salário reduzido. Esse momento, que era um momento em família, onde as pessoas comemoravam grandes refeições, né? Todo mundo junto, troca de presentes, troca de ovos de Páscoa. Você tem sentido um baque financeiro em relação a isso? De repente, as pessoas segurando um pouco mais para guardar para a alimentação mesmo? Ah, eu acho que sim. Bastante isso. Antigamente, compravam, assim, no impulso, né? Esse ano, acho que está todo mundo um pouco mais controlado. Então, comprando um, dois ovos no máximo, não tem, assim, é muito difícil ter uma compra bem grande. Está todo mundo preocupado, né? Não sabe se vai continuar com o emprego, como é que vai ficar a economia, tudo isso. Acho que a incerteza é o que está ditando o momento agora, né? Certeza e insegurança. Para atrair esse público, vocês têm feito algum tipo de promoção específica, não? Tem, tem. Agora, hoje entrou uma promoção nova e já estavam com um outro tipo de promoção. Hoje entrou uma nova, que comprando o segundo ovo tem 50% de desconto. Estamos correndo atrás. Dependendo do valor, a entrega é grátis. Estamos trabalhando aí. É isso aí. Está todo mundo se reinventando, né? A gente vai para um rápido intervalo, então. E na sequência, a gente continua a falar mais um pouquinho sobre Páscoa em tempos de quarentena. Eu volto já, já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é Páscoa em tempos de quarentena. E sobre isso, eu converso com o padre Renan Fonseca, e paroco da Igreja Matriz de São Vicente, com a Céssia Fernandes, proprietária da Cacau Show, e com o reverendo Milton, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração. Bom, padre Renan, a gente fala de Páscoa, fala de coelhinho da Páscoa, fala de ovos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o significado desses símbolos da Páscoa para a Igreja Católica. Então, para o povo judeu, o ovo fazia parte até da sua realidade, da sua alimentação. Nós, como Igreja Católica, nós pegamos o simbolismo do gerar vida, da renovação, assim também como a parte do coelho, que simboliza uma fertilidade, uma facilidade de procriação. a um pouco de fantasia, porque era o ovo, depois se torna o ovo de chocolate, assim também como o coelho, e tanto uma parte mística que vai, então, trazendo uma alegria para a festa. Mas nós, religião, ficamos mais com essas celebrações do mistério, dessa passagem da morte para a ressurreição de Cristo. Reverendo Milton, falando um pouquinho sobre esse simbolismo que a gente tem nessa época, coelho da Páscoa, por que ao invés de um coelho não se fala, de repente, de um cordeiro, já que a gente mencionou a questão da importância do cordeiro na Páscoa judaica? É verdade. Na verdade, tanto o ovo, embora ele tenha sido, depois, aduzido às celebrações, ainda hoje, a cerimônia judaica que é celebrada nas casas dos judeus, tem lá o componente do ovo, mas tem a ver com o templo de Salomão, alguma coisa assim. Mas, eu acho que, para nós, o mais interessante é lembrar que, na verdade, o grande, se é para pensar no animal, seria, de fato, o cordeiro. O cordeiro que foi morto, mas que vive. O cordeiro que é cordeiro e leão ao mesmo tempo, o leão da tribo de Judá. Esse é o nosso... Se tem um animal que significa a Páscoa, com todo respeito, não pode ser o coelho. Só para a Kécia, que é interessante, não é? Mas, para a gente, não. Para os cristãos, na verdade, o cordeiro, o cordeiro Agnus Dei, ele, sim, é aquele que representa para nós o valor. Que derramou o seu sangue e pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Kécia, você gostaria de dar um recado para as pessoas, agora, nessa época de Páscoa, em quarentena? Ah, eu queria desejar uma boa Páscoa para todos e falar que entregando os ovos é um jeito de a gente estar mais perto, mais perto não, né? Tentar estar perto de alguma forma dos nossos entes queridos, que hoje em dia está muito difícil, né? Que não dá para a gente ter um almoço de Páscoa, ter toda a família junto, né? Então, ser levando um ovo é uma forma de carinho com aquele ente querido, né? É isso aí. E uma boa Páscoa. Padre Renan, um recadinho rápido para os nossos telespectadores em relação à Páscoa? Eu desejo a todos uma santa, feliz Páscoa, que não deixemos essas realidades, os sofrimentos, as dúvidas nos abater. Devemos celebrar sempre com esperança, celebrar a ressurreição, celebrar o Deus vivo que se faz presente em nossas vidas. Ok. Reverendo Milton? Então, eu quero deixar aqui o meu abraço a todos, seus ouvintes, telespectadores, um abraço a Késsia, que dê certo para ela, né? O negócio dela junto com o padre e com o pastor, tem que se abençoar. É verdade. Um abraço ao Renan, ao padre Renan, ao padre Renan, da cidade de São Vicente, cidade que eu nasci, a igreja lá que eu sempre admirei, aquela construção belíssima, histórica da nossa cidade. E a você, Roberto, que Deus abençoe, que Deus dirija a sua vida e a todos os componentes aí da equipe, a todos os seus telespectadores. Muito obrigada, muito obrigada pelas informações, uma excelente Páscoa para vocês três, para você que nos acompanha também, uma Páscoa cheia de esperança, cheia de vida, cheia de renovo nesse período que está tão difícil para todos nós, né? A gente não pode se esquecer que Deus não tirou os seus olhos da terra. Uma feliz Páscoa para você, fique tranquilo, fique em casa, fique saudável, tudo isso vai passar. Até lá. Até lá. Tchau.